Eu quero me dedicar para aprender mais a gestão e eu tinha particularmente interesse para o melhor conhecimento de áreas como vendas e marketing na minha vida e me dediquei por isso, para uma escolha que na época, e te falo que até hoje, vendo os meus filhos, você chega na época para poder escolher que opção você vai fazer para o vestibular, geralmente vem dúvidas e na época a melhor escolha que tinha a ver com o meu DNA era apostar em administração. Estamos começando mais um ADM.co e hoje a gente tem o prazer de receber o Ciro Gazola, que é CEO da Calói. Tudo bem, Ciro? Seja muito bem-vindo ao ADM.co. Tudo bem, sim. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês participando desse programa. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como é ser presidente de uma empresa centenária que faz parte da história afetiva do Brasil. Como é que começou a sua história com a Calói? Olha, para mim é uma grande honra, é um prazer não só estar aqui com vocês para falar também da história da Calói, da minha história. Minha história em particular se iniciou há próximo de seis anos atrás. Eu tive toda a minha carreira até aqui trabalhando na indústria de bens de consumo, em grandes multinacionais e tive a oportunidade de me juntar ao que nós chamamos o time Calói, a família Calói, com a transição que houve com a compra da multinacional canadense Dorel, da empresa que se iniciou no final de 2013. Teve três anos de transição da empresa e em 2016, eu assumi no final de 2016 para transformar totalmente em um braço da multinacional, mas a empresa começa muito antes disso. Nós estamos, a empresa está entre, vai completar daqui a alguns meses, 124 anos de história. Imagina que ela faz parte da história do Brasil, da história da indústria que começou, como exemplo, na década de 40 em São Paulo, depois na década de 70 em Manaus, mas nós fazemos parte da história dos filhos, dos pais, dos avós, dos tataravós. Existe uma história muito bacana, não só com os consumidores, mas também com lojistas. Então, para mim é uma honra ter conseguido dar continuidade. Nós temos, graças a Deus, acelerado não só a estratégia da empresa, mas a contínua conexão com os nossos consumidores e para ser fiel ao propósito da empresa e eu falo disso no nosso bate-papo. Bom, por falar em história, como você mesmo já nos trouxe esse ano, completando 124 anos e uma história que passou por várias transformações e a gente está vivendo um momento muito importante que é essa transformação do mercado, vindo pelo avanço tecnológico. A gente tem visto um público, um consumidor com uma mentalidade um pouco diferente, algumas pessoas buscando meios de transporte menos poluentes, as próprias crianças estão mais digitais, preferindo os brinquedos digitais do que a bola, a própria bicicleta, a boneca e muitas vezes até outras crianças preferem brincar sozinhas com os videogames, com os tablets. Como é que vocês aí na Calói estão lidando com essa mudança de perfil dos consumidores? Olha, o que eu posso dizer é que a Calói sempre esteve muito próximo ao consumidor e sempre foi muito dentro da cultura da empresa estar próximo não só no pós-venda, mas também através do nosso saque, a resolução de necessidades de consumidores e é incrível nesses últimos dois anos o que está acontecendo. A indústria já vinha, passou por anos de crise entre aquele período de 2015, 2016, 2017, depois estava se iniciando uma retomada, mas nos últimos dois anos, da metade, diríamos, de 2020, 2021 até agora, houve um boom pela procura da bicicleta. Esse boom, tudo bem, foi global, mas o Brasil acompanhou em alguns segmentos até a Lidera. Vou te dar exemplos. As pessoas estão com essa pandemia buscando não somente estar ligadas a atividades de lazer, mas atividades que possam também promover a interação com a família, o deslocamento, o trabalho de uma forma mais limpa e eficiente. Então, hoje no Brasil, o Brasil se transformou nesses últimos anos no país da mountain bike, porque é uma bicicleta, a mountain bike, a Aro 29, muito flexível, que permite você usar em todo tipo de terreno, seja na cidade, no fim de semana, para passear, para o lazer, para esporte, mas também bicicletas urbanas e recreativas, um segmento que também tem crescido, o segmento, obviamente, de bicicletas infantis, o que nós vimos de crescimento, e infantis porque as crianças, ao invés de ficarem preocupadas com o seu iPad ou iPhone, estar ligado a jogos, fazem isso, mas também estão usando a bicicleta para se divertir. E essa era uma questão que talvez fez parte da minha infância, e eu vejo que nem sempre da infância atual. Essa pandemia ajudou também a trazer essa realidade e a exploração de novos segmentos. Nós estamos vendo o Brasil, pouco a pouco, ainda é pequeno, mas pouco a pouco adotar o uso de bicicletas elétricas, e a nossa indústria e outras indústrias da nossa associação, que nós fazemos parte no Brasil da Braciclo, que representa as indústrias da Zona Franca de Manaus, estamos investindo para desenvolver o segmento de e-bikes no Brasil também. Como é possível, no caso da Calói, falar com a tradição sem esquecer dos avanços tecnológicos? Por exemplo, a gente tem aqui, quando fala de Calói, lembra do slogan, não esqueça a minha Calói. E a gente sabe que é preciso manter as memórias, mas também a gente precisa pensar no futuro. Como é que vocês articulam as campanhas, a busca por novos clientes, por novos consumidores, sem perder também a tradição? Hoje, na realidade que a gente vive, quando foi feito lá na década de 70 e 80, não esqueça a minha Calói, que é fantástico, magnífico, está entre as principais campanhas para consumidores da história do nosso Brasil. Porém, a realidade, adaptar aquilo voltado só para crianças, hoje a forma de comunicação já não se encaixaria mais. Existem até limitações de regras, como você pode se comunicar hoje, mas nós, nos últimos anos, atuamos para ter dois conceitos muito importantes. Um é o conceito interno do nosso propósito. Esse propósito é movendo as pessoas por um mundo melhor. Tudo o que a gente faz, você vem na nossa sede, você se interage com as reuniões que temos, tem sempre um capacete na sua frente para lembrar que o consumidor é número um. É nele que nós temos que estar focados para atender as necessidades. Foi isso que trouxe a empresa até aqui com mais de 100 anos e isso que vai levar para os próximos 100 anos, que é essa atenção. Quem manda o chefe é o nosso consumidor. Por isso, esse movemos pessoas para um mundo melhor, esse propósito interno, ele é muito poderoso. O outro é o posicionamento externo, como a gente fez há quatro anos atrás. A gente criou uma campanha falando que a Calói fabrica bicicletas há mais de 120 anos, mas, no fundo, nós fabricamos ciclistas. E a gente colocou esse moto de forma simples. Você vai no nosso site, você olha nas nossas bicicletas, nós retomamos até a imagem do vencedor, que é aquele ciclista que pedalava na frente das bicicletas, ele tem esse comunicado, mas tornamos o ciclista, ele tinha uma alusão a ser somente masculino, fizemos ele ser plural, representar qualquer pessoa que queira andar de bicicleta. Então, esse fabricamos ciclistas tem também o poder do que a gente quer imprimir, que é a importância que nós temos junto à sociedade. Bom, Círio, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não imagina a diversidade que existe no ramo das bicicletas. Eu gostaria de saber quantos tipos, mais ou menos, de bicicletas tem no portfólio da Calói, né? A gente costuma falar SKUs, né? Vocês têm no portfólio de vocês, só para a gente entender essa diversidade. Olha, no Brasil, na realidade, nós somente temos a Calói, mas temos também produtos da linha global da nossa empresa, como a marca Premium Cannondale, a marca GT, mas em se tratando de Calói, você está falando de aproximadamente uns 400 SKUs, e nós atuamos principalmente em segmentos como o de mountain bike, segmentos como o, como eu lhe falei, urbano recreativo. Nós atuamos também em infantis, nós atuamos o de bikes de velocidade e atuamos também em bikes infantis. Então, você tem uma amplitude bem grande, né? E por conta da responsabilidade que temos com a Calói. A gente vende Calói tanto para crianças que estão começando, né? Bicicletas de aro 12 até bicicletas de aro 29. Bicicletas de aço, alumínio, carbono, elétricas de alumínio e carbono. Então, você tem uma amplitude bem grande. É bem divertido quando você vê o nosso site, a riqueza do portfólio que a gente oferece é bem grande. E o tipo de negócio? A gente hoje vê muitos negócios à base da assinatura, né? Inclusive, algumas montadoras de carro estão vendendo seus produtos através das assinaturas. É possível a gente enxergar esse tipo de negócio no universo das bicicletas? Inclusive, eu vou passar até um recadinho aqui para vocês. A gente vai deixar no descritivo o link de uma matéria que a gente fez justamente sobre esse assunto. E aí, aproveitando, eu quero trazer essa questão para o Ciro. É possível a gente enxergar esse novo tipo de negócio dentro desse mundo das bicicletas? Olha, tudo é possível. A única realidade que nós enfrentamos hoje, que nós já chegamos até 2019 com uma série de projetos para o futuro que nós estávamos bolando aqui, de quase dois anos para cá, nós estamos enfrentando uma crise de suprimento de peças e componentes. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos um planejamento de compras de materiais que se estende pelos próximos dois, três anos, porque se nós não fizermos isso, nós não temos o atendimento. O ano passado mesmo, a gente passou o ano inteiro com uma demanda de dez bicicletas atendendo sete, oito. É um bom problema para ter, mas para que a gente possa pensar em novos projetos, nós vamos ter que ver uma realidade reequilibrada entre oferta e demanda, e principalmente com essa cadeia global, como ela afeta a gente. Mas hoje não existe, pelo menos com escala, uma plataforma como essa. Nós já investimos no passado em projetos ligados a bike sharing. Nós hoje fazemos também plataformas de produção para outros clientes na nossa fábrica. Nós temos, acabamos de lançar alguns meses atrás, uma plataforma muito importante em parceria com a Santu e a Assurance de seguros, tanto seguros para a Calói, que você pode comprar aí nas nossas lojas e ter a proteção total, tanto da Calói e da Cannondale. Então, tem outros, diríamos, serviços que nós estamos também nos dedicando e dando atenção. Mas a assinatura até aqui, eu acredito que principalmente por esse desafio da cadeia de abastecimento, não foi possível. E conta para a gente como é que foram os momentos no auge da pandemia. A gente ainda está enfrentando essa crise pandêmica, mas eu gostaria de saber como é que vocês enfrentaram aqueles primeiros meses, enquanto a gente ainda não tinha vacina, ficava tudo muito suspenso. Como é que foi gerir uma empresa como a Calói sob essa situação? Olha, foi realmente muito importante na época a gente definir, até para ser fiel, que eu te falei sobre o propósito nosso, movemos pessoas para um mundo melhor. Para que isso aconteça de verdade, a gente focou o início durante, até hoje na pandemia, nós foco em três pilares. As pessoas, o caixa da empresa e a parceria com clientes e fornecedores. pessoas em primeiro lugar. Você pode fazer ideia, nós temos a nossa principal, a nossa fábrica, em onde temos mais de 450 colaboradores, em Manaus. Manaus sofreu muito com a pandemia, teve duas ondas significativas que todos nós, brasileiros, acompanhamos. Então, não somente lá, mas nosso time comercial pelo Brasil, nosso time técnico, nosso time da matriz, aqui em São Paulo, foi muito relevante e a atenção toda. Nós tínhamos, na realidade, avaliações semanais e atualizações quinzenais que eu fazia com um grupo de gerentes e diretores para garantir que a gente está focado em cuidar das nossas pessoas e todo o atendimento, não só nós, mas das famílias também. Para garantir que estava todo mundo bem e eu te falo, até como um agradecimento a todo o nosso time, nós conseguimos passar pela pandemia até hoje sem perder um membro da nossa empresa e isso foi muito importante. Número dois foi o caixa, porque houve um desequilíbrio nos primeiros três, quatro meses total entre toda a cadeia de clientes que tiveram que fechar suas lojas por dois meses. Nós tivemos, lá no início, em 2020, que paralisar a fábrica por quase dois meses, até que a máquina começou a rodar outra vez. Então, teve renegociações de pagamentos, contas a pagar e receber com clientes, fornecedores. Então, a atenção sobre o pilar caixa era fundamental, parceria com os nossos bancos e tudo isso. Tudo vem dando certo, a máquina acelerou depois e tudo vai bem. E terceiro, toda a atenção voltada à cadeia de clientes e fornecedores. Nós atendemos quase 2 mil clientes por todo o Brasil, então você ter, são seis canais de distribuição, é um alcance bastante relevante e isso requer que a gente esteja muito próximo dos nossos clientes. Principalmente porque esse desequilíbrio entre falta de abastecimento, você precisa de estar próximo e estar próximo da cadeia de fornecedores. Nós temos muitos fornecedores globais e também nacionais e foi fundamental para chegar até aqui. Excelente. Bom, a gente vai agora falar um pouco sobre um processo que a Calói passou desde 2017, que foi quando a Dorel Esportes, não sei se a pronúncia está certa, passou a assumir totalmente a gestão da empresa. De 2017 para cá, o que é que mudou na cultura da Calói? O que é que a gente pode levantar sobre essa fase, essa nova fase? A cultura continua igual. É uma empresa brasileira, de DNA brasileiro, com grandes líderes. Nós, ao longo dos últimos seis anos, houve uma renovação da base de talentos, como é comum, seja da nossa diretoria, de gerentes, de todos os níveis da empresa, incluindo fábrica, mas a cultura, o DNA e a pegada das pessoas colocarem o consumidor em primeiro lugar, de terem produtos competitivos, investir na inovação, tudo isso continua. Ela se transformou em uma multinacional e o que nos ajudou muito foi o acesso, principalmente na colaboração, por exemplo, com os centros de inovação e desenvolvimento de produto que nós temos em outros países, como Estados Unidos, Europa e a própria Ásia, a interação, acesso à capital, ela se tornar braço de uma multinacional na parte também de negociações de fretes globais, de compras dentro da cadeia de fornecedores. Então, tudo isso ajudou a empresa a poder se fortalecer como uma subsidiária da multinacional canadense e, mais recentemente, no final do ano passado, que muitos acompanharam, nós trocamos depois de braço, depois de aproximadamente quase nove anos com o Grupo Dorel, para o maior grupo de mobilidade da Europa e hoje que formou com essa aquisição 14 marcas de bicicletas e o maior grupo global de bicicletas que é a POM. Então, a POM é dona hoje, ela é baseada holandesa, ela tem cinco divisões de negócios, um deles é a divisão de bicicletas, a POM Bike e é muito relevante e é a empresa que passa a ser a nossa controladora, mas, voltando a falar de cultura, ela continua igual, como eu lhe falei. Vale só a gente relembrar que a Calói foi uma das principais empresas familiares do Brasil, então, esse período de transição também, como é que vocês se prepararam? Demorou muito para fazer essa transição de uma empresa familiar, se tornar um importante braço de uma multinacional? como é que é esse processo? É, o processo dela ter saído do controle familiar começou em 99, então, ela passou até chegar até a Dorel já por um processo com o fundo de Private Act que assumiu, na época, a empresa e houve essa profissionalização, esse investimento, a preparação da empresa. Hoje, o que nós fortalecemos, obviamente, foi a governança em várias áreas, o fortalecimento de estratégia, as escolhas, eu lhe falo, cada vez mais é importante num ambiente, seja de crise ou do momento que a gente enfrenta com essa explosão desde a pandemia, de tornar as escolhas mais simples, de a gente, sabe, menos significa mais. Isso a gente adotou nos últimos anos, mas principalmente, manter a cultura da empresa e isso, a gente tem sido fiel a isso também. Bom, Ciro, como você já nos falou, antes da Calói, você passou por outras grandes empresas em importantes cargos como a Mondelez, P&G, Philips, América Latina, não é isso? Então, eu gostaria de saber a que você atribui, né, ter conseguido transitar por essas diferentes indústrias. Olha, primeiro, está ligado a um ponto que tem a ver com eu, eu nasci e cresci num ambiente de empresas familiares também, minha família esteve ligada diretamente por mais de 50 anos a um grande grupo de empresas no ramo de transportes no Brasil e eu cresci e respirei dia a dia essa realidade até tomar uma decisão depois, saindo da faculdade, de ir para o mundo da indústria multinacional desde o meu nível de estágio, que começou com a Shell, depois o mestrado, depois que eu fui fazer uma carreira longa e muito bacana na Procter & Gamble, que eu considero até hoje que foi o berço de tudo que eu trago até aqui, uma empresa incrível, uma cultura fantástica com amigos que tenho até hoje e uma grande escola de gestão e isso que me ajudou não somente no período que eu passei pela Philips, na Mondelez e na Calói, no caso do Orel Sports, que agora é a Calói controlada pelo Grupo POM, mas eu posso lhe dizer que, e também pelas experiências, não somente no Brasil que eu tive nessa carreira que já são 32 para 33 anos, mas mais de 10 anos morando em quatro assignações diferentes fora do Brasil. E é importante você focar na sua adaptabilidade, sempre, sempre liderar, mas a sua liderança, e hoje em dia, cada vez mais, tem que ser através de você empoderar as pessoas, escutar as pessoas, dar espaço para que elas possam se desenvolver, focar realmente em desenvolver pessoas na organização. você pode ter melhor estratégia, você pode ter melhor plano de execução, ter os melhores produtos e a inovação, o que faz a diferença quem está ao seu redor. Então, você focar no desenvolvimento das pessoas e abrir espaço para que elas se desenvolvam, para que você esporte para outros papéis, seja no Brasil ou fora daqui, é fundamental. E falando em liderança, fica uma curiosidade, como é receber o convite para assumir uma posição de CEO, de uma empresa? Conta para a gente como é que foi esse momento, como é que você recebeu essa proposta? Olha, essa realidade de CEO de empresa começou em 2011, já tem aí praticamente 11 anos quando eu estava na realidade migrando, que foi para mim uma decisão difícil, sair da P&G depois de 21 anos e abraçar um novo desafio numa empresa não americana, holandesa, que foi a Philips. Então, eu acho que o importante não é somente a oportunidade, mas o que você faz com essa oportunidade? Como é que você vai se preparar para que consiga ter êxito, porque liderar uma empresa significa você lidar com as complexidades, seja da gestão, da liderança global da empresa, do conselho de administração, dos seus pares, dos seus subordinados, de toda organização que te vê todos os dias. A forma como você reage, sentar nessa cadeira de CEO significa realmente ter a responsabilidade, abraçar, que você acaba se tornando a referência para tudo que está à sua volta. Então, você tem um papel significativo de ser o líder e representar a empresa e as marcas dela. E a escolha pela profissão de administração, como é que aconteceu? Você, desde sempre, quis ser um administrador? Como é que você chegou a essa área? Na realidade, não, mas tem influência direta porque eu passei vendo ao redor, eu tenho três irmãos mais velhos e a indústria, quer dizer, as empresas da família na época, era uma casa de engenheiros, mas eu falei, não, eu quero me dedicar para aprender mais a gestão e eu tinha particularmente interesse para o melhor conhecimento de áreas como vendas e marketing na minha vida e me dediquei por isso, por uma escolha que na época, e te falo que até hoje vendo os meus filhos, você chega na época para poder escolher que opção você vai fazer para o vestibular, geralmente vem dúvidas e na época a melhor escolha que tinha a ver com o meu DNA era apostar em administração. Bom, antes de eu passar para as próximas perguntas que são voltadas à sua rotina, o que você gosta de fazer, eu sei que você é um adepto do ciclismo, eu vou querer saber disso direitinho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um projeto que a Calói vai lançar esse ano para comemorar os 124 anos, eu não sei nem se já lançou, eu gostaria até que você me atualizasse, é o Motobike do Brasil, Equipe Calói, Henrique Avancini Racing, é isso o nome? Falei direito, que projeto é esse? É, não é o projeto que a gente está lançando, na realidade, e aí vamos separar em dois eixos, ó, o Henrique Avancini é o nosso principal atleta de mountain bike no Brasil, na América Latina, um dos maiores ciclistas do mundo da mountain bike, fez parte da nossa família, já estamos falando de oito para nove anos atrás, quando ele estava nem entre os 100 melhores do mundo e todo esse trajeto de investimento através da Calói, depois como parte, ele é parte, um dos líderes do time global da Cannondale Factory Racing de mountain bike e já foi campeão mundial de mountain bike de maratona, já foi um dos líderes nos últimos anos, é até hoje, então ele é uma referência para o desenvolvimento do mountain bike no Brasil. E ele e o pai têm nos ajudado nos últimos anos na gestão do nosso time Calói de mountain bike, daí há dois anos atrás a gente renomeou para chamar de Calói Avancini Racing Team e esse para retratar a imagem da Calói junto com a do Avancini e o time de gestão e nós temos um grande compromisso que é investir nos atletas, atletas jovens, tanto sub-23 como profissionais para ajudar no desenvolvimento do ciclismo de mountain bike e não somente a nossa indústria, as outras indústrias têm feito isso, inclusive da nossa associação, para ajudar a realmente elevar o mountain bike e está acontecendo isso. Essa explosão de interesse e demanda não é à toa, é também pelo esporte. E qual a importância então do esporte como estratégia de gestão para vocês? Pelo visto é muito grande, né? Fundamental. Nossa estratégia geral de marketing está focada em três pilares, os atletas e a equipe e o que ela representa para a sociedade e para a juventude, os embaixadores, nós temos embaixadores em todos os segmentos em que nós atuamos, que são desde atores, chefes de cozinha, atletas semiprofissionais, todo tipo de pessoas que estão ligadas e gostam de representar o mundo da bicicleta e temos também aí o eixo dos eventos com clientes que são fundamentais e eventos de esportes. patrocinamos o Shimano Fest, patrocinamos eventos regionais com o Brow Brutus, que é um dos maiores influenciadores do Brasil no segmento de mountain bike e também o Letap de velocidade, o Giro de Itália. Então investimos e é importante para você realmente manter a marca muito ativa na cabeça dos consumidores. Bom, Ciro, agora eu vou te confessar que para preparar esse programa eu precisei fazer algumas pesquisas e eu entrei no seu Instagram e vi algumas fotos suas como ciclista. Eu gostaria de saber se é um hobby, se é um esporte preferido ou se são ossos do ofício, né? Como é que você se relaciona com o ciclismo? Conta para a gente. Olha, não sou um profissional, eu sou rodeado de líderes dentro da empresa que pedalam muito, centenas de quilômetros por semana. Eu geralmente me dedico, eu faço ginástica durante a semana, mas me dedico a pedalar aos sábados e domingos principalmente, mas é por prazer. Gosto, gosto de pedalar, tem aqui dentro, meu escritório tem umas quatro bicicletas aqui entre analógicas e elétricas e é muito gostoso. Você realmente, eu acabo sendo também um dos que testam as bicicletas novas que a gente vai lançar, todas as plataformas que a gente quer trazer ao mercado, mas é um prazer e quando viajo também para poder visitar clientes ou fornecedores, eu sempre tento motivar para estar pedalando com o time porque, sabe, faz bem para a saúde, é bacana. Eu já desde criança pedalava, obviamente com essa história de viajar para outros países, teve momentos que eu pedalei menos, mas hoje em dia me dá um prazer ainda maior de tornar, de agregar o pedal como parte da vida. Mesmo antes de fazer parte da Calói, você já tinha esse gosto pelo ciclismo? Você já curtia? Você procura, já que você falou do Instagram, você procura lá atrás do momento que eu morava na Ásia, eu já pedalava lá nos fins de semana. Eu pedalava sábado e domingo direto de velocidade, capacete, roupa e tudo. Estou para dizer que na época até para o grupo que nós tínhamos, tinha um ambiente de pedal até mais intenso versus o dia a dia de hoje, pelo menos a realidade desses últimos dois anos como pandemia. Bacana, bacana. E como é que é a sua rotina de trabalho? A gente quando fala que vai entrevistar um CEO, as pessoas ficam muito curiosas, imaginam que a pessoa já acorda trabalhando, vai dormir trabalhando. Como é que é seu dia a dia? É de fato essa rotina pesada? Olha, não é rotina pesada, é rotina que eu acredito que é uma questão até de educação pessoal e foco nas coisas que são mais importantes. Sim, você liderar uma empresa, eu acabo estando disponível 24 sete, mas não necessariamente estou dedicado. Se eu estou hoje, até nós estamos no momento que ainda não reabrimos totalmente o escritório, então estamos fazendo de forma facultativa dois dias por semana no escritório, três dias de home office. Eu recentemente recomecei as viagens, eu passo muito do meu tempo também viajando, interagindo com clientes e fornecedores. Eu realmente tenho por propósito, eu acredito que você quer liderar uma empresa, não é no escritório que você vê o que está acontecendo. Obviamente temos as reuniões internas, é importante, contato, seja com a nossa fábrica, com os nossos clientes, fornecedores, consumidores, eu sempre tive um foco externo muito grande, mas quando eu estou em São Paulo e tenho ido ao escritório segunda e quarta, eu estou lá de oito, oito e meia da manhã até umas seis da tarde, mas tento, obviamente, durante a semana é impossível, eu estou sempre ligado com a empresa, porque você está tocando a empresa no Brasil, mas ela faz parte de uma multinacional e você tem que estar disponível também. É intenso, mas o importante é fazer o que você gosta e ter prazer e hoje eu posso dizer, eu sou muito feliz no que eu faço. Bom, antes da gente passar para o final do nosso programa, que é quando eu peço a dica de leitura, eu queria aproveitar essa sua fala que você morou na Ásia, eu sei que você morou em Singapura, Panamá, Venezuela, em várias partes do mundo, como é que ficou essa internacionalização da sua carreira, como é que foi esse momento, que experiência foi essa liderar em culturas diferentes, o que é que você traz desse momento para você implantar hoje aqui no Brasil? Olha, foi um período, principalmente durante os meus, como eu lhe falei, 21 anos na P&G, a P&G era uma empresa fantástica que sempre dava oportunidades para você se desenvolver, seja no próprio país ou em outras regiões e culturas. Para mim, foi parte crucial do líder que eu sou hoje como CEO da empresa, reconhecendo principalmente a importância de você se adaptar às realidades que te aparecem para você ter êxito. Imagina, chegar numa Ásia, eu trabalhava com uma equipe que era de dez países distintos e você poder criar uma união nesse time requer realmente muito foco em escutar, em dar espaço para que as pessoas possam trazer as suas necessidades, você desafiar, você ser assertivo nas prioridades que elas têm que fazer e executar. Então, tem uma série de pilares que são fundamentais, mas, para mim, o maior é você ter uma adaptabilidade na cultura onde você vai estar. Você tem que realmente não tente levar, eu diria, que o Brasil para os Estados Unidos, onde eu morei também, ou para a Ásia. Quando chega lá, entenda o que é a realidade cultural daquela região e aprenda, se adapte, é meio que ser quase que um camaleão nessa realidade para onde você vai. Porque, muitas vezes, se você tentar fazer o contrário, o Brasil e a Ásia são bem distintos. O respeito à diversidade eu acho que se encontra aí, não é? Não somente o respeito à diversidade, mas, como eu disse lá no início, o foco sobre desenvolver pessoas. Se as pessoas verem que você está ali não para atender a sua necessidade do ego pessoal, do desenvolvimento, mas para desenvolver os líderes, e na época eu estava numa cultura que a empresa era muito focada em desenvolver jovens líderes e preparar para o futuro, como aconteceu comigo, as pessoas dão valor a isso. E eu trago, faço isso até hoje na empresa, o que nós fazemos hoje é desenvolver talentos que vão no futuro substituir os gerentes, os diretores e o meu papel também. Agora a gente vai passar para a última pergunta, que é a dica de livro, a dica de leitura que a gente tem pedido aqui a todos os nossos entrevistados e entrevistadas. O que você separou para a gente, Ciro? Olha, eu separei aqui, é uma que eu ganhei da minha diretora de RH e jurídico, que é um livro sobre as grandes estratégias do mundo. Vocês podem gravar aqui, é um livro bem interessante que fala sobre essa realidade, o que você pode aprender desde Santos U, Franklin Roosevelt e outros grandes líderes que mudaram o mundo de uma forma positiva. Porque os que mudam o mundo de forma negativa, a gente está tendo um exemplo de ontem para hoje do que está acontecendo. Então, fica a dica aqui, é um best-seller mundial também, muito interessante para entender como a gente pode tornar o mundo melhor. Só para a gente contextualizar, quem assistir esse programa daqui a alguns meses pode não entender, mas a gente está gravando esse programa justamente no dia que a Rússia iniciou os ataques à Ucrânia, então a gente está nessa expectativa e por isso que o Ciro trouxe esse exemplo. Então, Ciro, eu quero aqui te agradecer muitíssimo, infelizmente a gente está encerrando o nosso programa, eu quero te agradecer muito por você estar aqui no ADM.co, trazendo um pouco sobre a sua vivência na Calóia, a sua experiência como administrador, como líder, o Ciro que é administrador registrado aqui no CRA São Paulo, então a gente sempre ressalva isso, ressalta isso porque a gente tem convidado administradores e administradoras que são registrados e registradas não só aqui no nosso Conselho de São Paulo, mas nos de outros estados também. Então, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado, quero agradecer ao CRA São Paulo e todo o apoio para podermos fazer esse programa dar certo e espero que seja realmente produtivo para todos que forem assistir no futuro. Bom, mais uma vez obrigada e obrigada a vocês que ficaram conosco em mais uma edição do ADM.co, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, sugiram nomes, assuntos para os nossos programas aqui do canal a serviço da administração. Até o próximo ADM.co. E aí Tchau, tchau.